Olá, boa noite. Boa noite. O novo boletim do Ministério da Saúde confirma 114 mortes por coronavírus no Brasil. Durante a apresentação dos números, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a reforçar a importância do isolamento social. 114 pessoas já morreram infectadas pela Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. São 22 mortes a mais em relação ao boletim de ontem. Os casos confirmados já passam de 3.900. Durante a apresentação dos números, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender a importância do isolamento social. Porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do butiquim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Nós vamos nos mover, como eu disse desde o princípio, vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso ou de sobrecarga ou de sobreuso no sistema... O ministro afirmou ainda que uma das maiores preocupações agora é com profissionais que atuam na linha de frente. Segundo ele, muitos médicos e enfermeiros trabalham em mais de um hospital. Por isso, caso sejam contaminados pela doença, o impacto será grande. Mandetta também confirmou que o primeiro lote de testes rápidos vindos da China chegam ao Brasil no início da semana. No entanto, fez questão de ressaltar que tanto essa forma de exame como o uso da cloroquina são boas notícias, mas não podem ser vistos como a salvação da doença. E afirmou que não se pode querer combater a Covid-19 como surto de H1N1. Não há receita de bolo. Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. Essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus, ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia. A retomada da economia é um dos temas que fazem parte de um conjunto de propostas apresentado pelo Ministério da Saúde aos estados. Ao longo da semana, a pasta espera chegar a um consenso com os governadores para que as quarentenas sejam uniformizadas, assim como uma possível reabertura de parte do comércio. Apesar de não querer estabelecer um prazo, Luiz Henrique Mandetta disse que a reabertura de alguns serviços, desde que, obedecidas regras, pode começar a ser estudada a partir do dia 6 ou 7 de abril. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas, as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Apesar de cogitar a reabertura de parte do comércio, o ministro não descartou que alguns lugares do Brasil possam ter de aumentar as restrições dependendo do aumento do número de casos de coronavírus no país. Ele chegou a falar em lockdown, que é o fechamento total de todos os serviços. Mais cedo, ao lado de outros ministros, Luiz Henrique Mandetta se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro para acertar as próximas medidas a serem tomadas no combate à Covid-19. O estado de São Paulo é o que soma o maior número de casos de coronavírus. São mais de 1.400 pacientes confirmados e 84 mortes. Na capital, o prefeito Bruno Covas anunciou mais 150 leitos para o tratamento de pacientes com casos graves da doença. Os 150 leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital Municipal da Brasilândia, zona norte da cidade, serão entregues em 40 dias. No local, também serão disponibilizados outros 30 leitos de enfermaria exclusivos para o tratamento de pacientes de Covid-19. O prefeito Bruno Covas fez hoje uma vistoria nas instalações do hospital e reforçou a importância do isolamento social no combate ao vírus. Essa é uma luta contra o inimigo invisível, que muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade do isolamento, mas a cidade de São Paulo tem demonstrado, e a gente tem visto aí vários estudos, o quanto que se refletiu no achatamento da curva, da expansão da doença aqui na cidade de São Paulo, reduzindo expectativas iniciais de pessoas contaminadas e número de mortos. De acordo com a Prefeitura, a cidade já contava com 507 leitos de UTI disponíveis, e agora o total de leitos extras de tratamento intensivo previstos para receber infectados pelo coronavírus é de 725. Considerando o pico da epidemia entre abril e maio, São Paulo precisaria de mil leitos de UTI prontos para esse período, segundo projeções da Secretaria Municipal da Saúde. As projeções que nos apontam a disseminação da doença nos fazem acreditar que talvez nós vamos precisar, prefeito, de algo em torno de pelo menos mil leitos de UTI até o final do mês de abril. O hospital está em obras desde 2015, com investimento de 275 milhões de reais da Prefeitura, e terá mais 90 milhões de reais injetados para que seja entregue integralmente até o fim do ano. Assim que estiver totalmente pronto, serão 305 leitos para atendimentos gerais. A Prefeitura também informou que terá até segunda-feira 100 mil testes rápidos disponíveis para a identificação de coronavírus e que mais 600 mil devem chegar até sexta-feira. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que vai decretar mais 15 dias de distanciamento social a partir da próxima segunda-feira. Até agora, 13 pessoas já morreram pela Covid-19 em todo o estado. Militares das Forças Armadas desinfectaram os terminais do BRT na zona oeste do Rio de Janeiro. O produto à base de cloro foi aplicado em pontos comuns usados pelos passageiros, como a bilheteria e as catracas. As estações de metrô também foram higienizadas. Na zona sul da cidade, policiais militares retiraram das praias os banhistas que descumpriram as recomendações do isolamento. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, são 13 mortes pelo novo coronavírus no estado e 558 casos confirmados. Ontem à noite, o governador Wilson Witzel fez um pronunciamento em uma rede social e anunciou que vai decretar mais 15 dias de distanciamento social a partir da próxima segunda-feira. Falar para as pessoas irem para a rua hoje é criminoso. As pessoas têm que ficar em casa. Não podemos ir para a rua, se não para o estritamente necessário. Witzel disse ainda que a economia está sofrendo com as medidas restritivas. Mas se o governo do estado vai fazer uma nova avaliação no dia 4 de abril. Daqui até o dia 4 de abril é muito importante que nós mantenhamos as restrições seguindo a orientação técnica do Dr. Edmar para que nós possamos verificar se nós poderemos reduzir o distanciamento social a partir do dia 6 de abril. E a pandemia do novo coronavírus tem afetado a rotina das gestantes. Os especialistas alertam que os exames do pré-natal devem continuar sendo feitos e os cuidados com a higiene precisam ser redobrados. Na reta final da gravidez, Luana tenta controlar a ansiedade para a chegada do primeiro filho. A pandemia do novo coronavírus fez com que alguns planos fossem modificados. Eu tive que adiar o chá de fralda, o que eu ia fazer junto com o meu chá de panela. Eu acabei de me mudar, os meus planos, planos de ensaio fotográfico. Eu que sou fotógrafa de gestante, não pude fazer o meu ensaio. Sempre esperei pelo meu momento e não pôr o poder. A futura mamãe tem ficado em casa e só sai para fazer os exames do pré-natal. O maior medo é ser infectada pelo coronavírus e transmitir para o bebê. Até o momento não existe evidência científica de que o vírus passe pela barreira placentária para o feto. Mas essas atualizações são constantes e diárias e a gente está acompanhando todo esse movimento. Apesar das grávidas e dos bebês não estarem no grupo de risco, algumas maternidades públicas e privadas aqui do Rio de Janeiro adotaram medidas por conta do novo coronavírus. Neste hospital, por exemplo, as visitas foram canceladas. Só é permitida a presença de um acompanhante, direito adquirido por lei. Martim nasceu na semana passada. Por enquanto, os familiares e amigos só puderam conhecer um menino por vídeo. No dia que eu fui ter o Martim, que a gente optou por ter o Martim, eu esperava que pelo menos a minha filha pudesse esperar para conhecer o irmão. E ela não pôde nem entrar na maternidade. Ela teve que voltar, dar catraca para casa. E aí é que ela acabou comigo. Maitê conheceu o irmão mais novo somente quando ele chegou em casa. Você lavou as suas palmas e a gente vai falar para o Martimzinho? Lavei! É, muito bem! E o seu irmão e filha? Por conta do isolamento social, o maior desafio da Ana Paula agora é cuidar dos dois filhos sem uma rede de apoio. Para dar conta de tudo, ela reveza com o marido os afazeres do dia a dia. Eu tinha planejado da minha filha ter a rotina dela na escola, do meu marido sair para trabalhar, de eu poder ter a ajuda da família, ter minha rede de apoio, minha funcionária. E de repente tudo isso foi por água abaixo. E realmente eu tive que trabalhar na cabeça todos os dias para eu não surtar, porque não é fácil. Uma das maiores preocupações das mães é transmitir a Covid-19 durante a amamentação. Mas esta pediatra afirma que não é preciso interromper o processo. Não foi observado transmissão do vírus pelo leite materno. Então pode se manter tomando alguns cuidados, como lavagem de mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, uso de máscara que deve ser trocada a cada amamentação, evitar fatos se expirar durante a amamentação. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite e um bom fim de semana para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.